E a partir de agora você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, estamos na área em mais uma edição do nosso Onda Esporte, chegando na sua quinta-feira de TBT, hein? Que beleza! Hoje quinta-feira, portanto, 2 de março de 2023. Vamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso programa esportivo aqui, trazendo todas as informações para você, para enriquecer o seu conhecimento também aí, tá bom? E aqui junto comigo na bancada da Onda Oeste, ela já chegou, subiu a escadinha, ajeitou o seu banquinho, já está aqui sentadinha, já está preparada para falar de muito esporte para você. Roselia Morim, boa tarde menina! Boa tarde Gabriel, boa tarde pessoal, prazer estar aqui com vocês. É isso, a partir de agora você já sabe, a gente troca uma ideia em relação ao esporte, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Tu está fazendo aquela reforma aí, na sua casa, aquela construção, está construindo. Sempre tem esse negócio, a gente está sempre mexendo na casinha, não tem jeito, viu Roseli? Viu o negócio, ele tem que reformar, tem que trocar aquilo ali, né? E aí você precisa de uma parceira, de uma loja bacana, que oferece para você um preço justo, aquela entrega rapidinha também que vale, né? É verdade! E aí a gente temos, ó, temos aqui a Cogil, né, atendendo o Piuí e toda a região. Seja a sua grande reforma, sua pequena ou grande construção, você sabe que pode contar no seu dia a dia aí com a Cogil Materiais para Construção. E tem aquele negócio também, Roseli, que sempre acontece, né? Ah, estragou o chuveiro, ah, estragou ali a torneira da pia, como se diz, né? Ah, eu preciso de um pedaço de um cano ali para ajeitar no... Na Cogil tem! Tem tudo isso para você! A Cogil é uma mão na roda, viu, Roseli? Sensacional! Isso mesmo, dá uma passadinha lá na Praça Tuyuti e converse lá com os atendentes, tome um cafezinho e faça bons negócios. É, que beleza! E para começar o nosso programa, nada mais, nada menos do que as informações do Galão da Massa, Roseli! Pois é, o Galão entrou em campo ontem contra o Carabobo e se deu bem, né, Roseli? Se deu bem, Gabriel, o Atlético está classificado para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 1º de março, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo bateu o Carabobo da Venezuela por 3 a 1. Hulk, Paulinho e Edenilson marcaram os gols do time mineiro no confronto decisivo pelo torneio continental. O Alvinegro ainda desperdiçou um pênalti com Vargas. Desde o início da partida, o cenário do confronto no Mineirão estava desenhado. Atlético soberano na posse de bola, buscando movimentações e trocas de passes rápidas para furar o bloqueio imposto pelo Carabobo. Um detalhe evidente dos primeiros minutos foi o nervosismo do Galo. A equipe mineira cometia alguns erros grotescos em gestos técnicos simples, inclusive no campo de defesa. Aos 15 minutos, Hulk aliviou a tensão. O camisa 7 recebeu bela ajeitada de Paulinho e, de primeira, finalizou com o pé direito para o fundo das redes. 1 a 0. Pouco depois, foi a vez de Paulinho marcar. Em contra-ataque veloz, Pedrinho roubou a bola no meio campo e acionou Patrick na esquerda. O camisa 38 voltou a receber na grande área e finalizou mascado. Na sobra, Paulinho só teve o trabalho de completar para o gol. 2 a 0. Aos 40 minutos, Everson foi acionado pela primeira vez no duelo e contribuiu com uma grande defesa. O time venezuelano avançou com boa jogada individual por dentro e, após cruzamento da esquerda, teve oportunidade de cabeça. O goleiro alvinegro se esticou todo para afastar o perigo. Instantes depois, Lemos apareceu bem para cortar um novo cruzamento e este rasteiro que vinha com perigo para a pequena área do clube mineiro. A pressão do Carabobo surtiu efeito. Aos 47 minutos, após sobra em escanteio, Pernia teve liberdade para dominar e finalizar de fora da área. O lateral esquerda ainda contou com um leve desvio para balançar as redes de Everson, no canto direito do arqueiro. 2 a 1. O VAR até checou a possibilidade de impedimento, mas o tento foi confirmado. No intervalo, Eduardo Codê promoveu a entrada de Zaracho na vaga de Pedrinho. A primeira chance veio logo no primeiro minuto, com chute de Patrick de fora da área. Vachu espalmou e rebateu o perigo. Aos 3 minutos, o Atlético ganhou um reforço. Pernia, autor do gol do Carabobo, cometeu dura falta em Hulk e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do confronto no Mineirão. O camisa 7 sofreu um corte na pálpebra após a cotovelada do adversário. Mesmo com um a mais, a equipe de Codê se mostrou improdutiva ofensivamente nos 15 minutos iniciais. O galo encontrava um jogo truncado e via a partida crescer em disputas no meio campo, com entradas duras do time venezuelano. O Atlético voltaria a ameaçar aos 23 minutos. Após sobra na entrada da área, Dodô finalizou forte, com perigo, para boa defesa de Vachu. Minutos depois, Edenilson marcou seu primeiro gol com a camisa preta e branca. O camisa 8 aproveitou o chance dentro da grande área para, com calma, driblar e finalizar rasteiro, estufando as redes. 3 a 1. Aos 34 minutos, um pênalti para o galo. Patrick, que havia sido vaiado instantes antes, partiu em bela arrancada pela esquerda e foi derrubado na grande área. Vargas, que deu passe para o meio campista, não aproveitou a oportunidade e cobrou a penalidade para fora. Agora, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Milionários Colômbia e Universidade Católica, Equador, para conhecer seu adversário na terceira fase. O primeiro jogo no Equador terminou empatado em 0 a 0. A partida de volta será realizada no estádio El Campim, em Bogotá, às 21h desta quinta-feira 2. O próximo compromisso do Atlético é pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, às 16h30, do sábado 4 de março. O galo visita o Democratas de Governador Valadares no Mamudão, em Governador Valadares. Pois é, Roseli, jogão do galo ontem, fez o dever de casa e muito bem feito. E a torcida sempre fica querendo mais gols e tudo mais. Algumas pessoas arriscam até um placar mais, digamos assim, mais extenso, né, de 6, 7. Mas o galo fez os três gols ali e falou assim, cara, vamos ficar de boa, vamos levar para casa esses três pontos aí. Ou então, vamos passar por cima desse time aí, porque não tem nem chance desse cara bobo empatar ou virar um jogo, né, igual estava ontem. Então, eu acho que o galo deu uma tirada do pé ali e falou, vamos dar uma descansada aqui em campo, vamos ficar tranquilo, toca a bola ali, vamos fazer de bobinho aqui. Vamos fazer o cara bobo de bobo. Vamos fazer o cara bobo de bobinho. Pois é, eu achei que não ia fazer nenhum, né, nós erramos, eu errei no meu... Mas acertamos nas questões, na questão dos gols, nós acertamos. Isso. Vamos fazer três gols, só não contávamos com astúcias aí do cara bobo, daquele rapaz tirar uma cartola, um coelho da cartola e fazer aquele gol lá. Pois é, poderia até ter anulado o gol dele, porque ele fez com o Hulk, né, por favor. Então, e aí ficou então 3x1, poderia ter sido 4x1 se o Vargas não tivesse perdido o pênalti, né, mas acontece também, né, isso acontece, a gente não gosta, mas acontece. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Vou fazer uma pergunta óbvia pra você, como você é atleticana e como vários outros atleticanos estão na audiência aqui da Mundo Oeste pelo rádio e também através das nossas plataformas, quem você preferiria que batesse aquele pênalti? O Hulk, né, claro, não precisa, não me dá outra opção não, porque eu queria o Hulk, né, mas ele cedeu, né. Não seria o Hulk o cobrador daquele pênalti, Roseli? Com certeza, com certeza, mas como ele tava ali, né, coitado, com a pálpebra, né, detonada já ou não? Já tava na hora, ainda não tinha, né. Acho que nessa hora ainda não tinha. Pois é, mas ele cedeu pro Vargas, né, poxa, eu já fiz o meu aqui hoje, faz você, mas infelizmente. E o Hulk marcou então 380 gols, viu? É, o homem é bom, hein, ele tá na área, tá de volta. O homem é bom, o homem é bom. Foi lá e fez o gol também, né, o Hulk fez gol. Fez o gol, o primeiro foi o dele, né. O Paulinho também converteu o dele lá, né, bonito o gol do Paulinho, gostei. Isso mesmo, e o Edenilson, né, pela primeira vez com a camisa preta e branca aí, também marcou ele aí, o primeiro gol dele, parabéns. Então, a gente ficou feliz com esse, e eles, olha, com certeza, eles contaram muito aí com a torcida do Mineirão, tá? É, a torcida é um jogador a mais, né, Roseli? É, isso mesmo. Bacana, cara, foi bonito o jogo ontem, eu gostei, eu assisti o jogo todo, né, eu creio que o Galo, no segundo tempo ali, às vezes a gente passa a notícia aqui, ah, porque o Galo não aproveitou, porque não sei o quê, que tal, mas eu acho que o Galo tirou o pé um pouquinho ali, deixou o jogo seguir, porque o jogo já tava ganho já. É isso aí, eu assisti até o 2x1, né, e aí o terceiro eu não peguei, mas eu fiquei super feliz que, pelo menos, o Galo ganhou, e isso é o mais importante. É bacana demais. Roseli, tem uma entrevista aí, vamos falar dessas entrevistas pro pessoal. Vamos, vamos lá. Contratado pelo Atlético para a temporada 2023, o volante Edenilson celebrou, então, o primeiro gol com a camisa atleticana. O meio campista disse que se cobra por marcar gols, além de boas atuações. Abre aspas, me cobro também de fazer gol, é uma coisa que eu acostumei a fazer, então, fico feliz de poder ajudar a equipe. Não sei se com uma boa atuação, não sei avaliar isso, mas com um gol que tenho certeza que ajudou muito ali no decorrer da partida. Fecha aspas, afirmou o volante, que também revelou alívio com o gol. Abre aspas, me sinto um pouco aliviado para falar a verdade. É um período de adaptação e eu estou tentando, estou trabalhando para me adaptar o mais rápido possível, para poder ajudar muito a equipe. Fecha aspas, completou o volante. Paulinho usou a expressão, abre aspas, com a faca nos dentes. Fecha aspas, para se referir aí à maneira como o Atlético deve entrar em campo em qualquer jogo da Copa Libertadores. Na visão do meio atacante, que marcou um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Carabobo, nesta quarta-feira 2, o time deve sempre tentar desempenhar o mais alto nível de futebol. Abre aspas, claro que jogar com a presença da nossa torcida no Mineirão faz toda a diferença, mas independente das circunstâncias da partida, devemos estar preparados para desempenhar o melhor futebol possível. A gente sabe que tinha dificuldade do campo, o time deles ficou muito atrás lá no primeiro jogo, o que acabou nos dificultando. Mas é Libertadores. Temos que entrar sempre com a faca entre os dentes, para ter sempre o melhor desempenho e resultado. Fecha aspas, disse aí o camisa 10 alvinegro. Segundo o atacante Hulk, a postura dura do técnico Eduardo Codé foi decisiva na vitória do Atlético. O atacante disse que o treinador argentino, abre aspas, comeu a alma, fecha aspas, dos jogadores no intervalo. Tivemos muitos erros no primeiro tempo e em muitas oportunidades poderíamos ter definido melhor as jogadas. Talvez ter ido para o intervalo com, sei lá, talvez 3 ou 4 a 0 no placar, sem querer menosprazar o adversário. Até porque criamos bastante e acabamos tomando gol no finalzinho do primeiro tempo. Daí o Cacho, o Chacho Codé, comeu nossa alma e reclamou bastante para que a gente não perdesse o foco. Fecha aspas, disse então o camisa 7, né, o Hulk. Está mais do que certo dele. Voltamos para o segundo tempo e tivemos muito bem. A equipe adversária não ofereceu nenhum perigo e nós criamos bastante. Poderia ter sido uma vitória por mais que 3 a 1, mas o mais importante é a classificação e continuar somando. Fecha aspas, reiterou o Hulk. Já o treinador Codé falou, abre aspas, temos que seguir melhorando. Fizemos 3 gols, perdemos um pênalti. Creio que o primeiro tempo tranquilamente poderia ter terminado com 5 gols. Erramos muito e deixamos de matar a partida. No segundo tempo, corrigimos e fomos buscar fazer dano ao adversário. O que não gostei foi sofrer transições que não estávamos sofrendo, pontuou. Tínhamos que classificar. Assumimos a responsabilidade e nos classificamos. É seguir trabalhando e melhorando. Seguramente ainda não vimos a melhor versão desta equipe. Mas vamos ganhando. E corrigir ganhando é muito mais fácil. Fecha aspas. Prosseguiu o treinador, viu Gabriel? Abre aspas. Antes de vir, vi todas as partidas. Sobretudo de 2021. Foi uma grande equipe. Mas não sei, vocês viram melhor. Creio que a partir da quarta, quinta rodada, que a equipe arrancou no Brasileirão. Mas foi uma grande equipe. Vamos precisar de um tempo para chegar à melhor forma. Seguramente vamos dar muita alegria à torcida. Fecha aspas. Completou então aí o técnico do galo. E a gente espera. Muitas alegrias. E eu gosto muito da postura do Colder. Eu gosto muito da postura dele. Ele falando que vamos corrigir a equipe ganhando. Isso é uma forma mais fácil. Você ganha ali os três pontos. Garante os seus três pontos. E aí tu pode experimentar. Fazer os seus experimentos com jogadores novos que estão chegando. Ou então com aqueles que estão no banco ali esperando uma oportunidade. A hora é essa. Eu gosto muito da postura do Colder. Eu acho que ele nos ouviu. Porque foi o que nós falamos ontem. Sobre o que o Pesolano não fez com o Cruzeiro. Isso aí, Rosane. Ele já começou ali testando. Em vez de já garantir os pontos para ficar tranquilo. E depois testar. Isso aí. Corrigir ganhando. Isso mesmo. Sensacional, gostei. Gostei também da palavra do Hulk aqui. Tendo em vista que o técnico está ali para cobrar mesmo. Ele nunca vai estar satisfeito, né, Rosane? Ele sempre vai ter ali um pouquinho. Oh, vamos melhorar aí. Sempre melhorando. É o que o Colder pensa. E o que o Hulk também comentou aqui. E isso aí é que... Porque quando você sofre uma pressãozinha, você trabalha melhor. É isso aí. Se deixar muito à vontade. É, se não fica... Tranquilo. Não, a pessoa acomoda. Se não morra no negócio. É isso mesmo. Fica acomodado. É isso aí. Show de bola. Gostei também aqui, ó. E o Galo, Roseli, sempre tem aquela peça fundamental, né? Desde que fez aquele experimento lá com o Ronaldinho Gaúcho, que ganhou a Libertadores com o Galo, o Galo não deixou mais de ter uma peça fundamental. Dessa vez, a peça fundamental é o Hulk ali. O incrível. O incrível Hulk aí, como se diz você. E aí o Galo, além dele, fez ótimas contratações que estão dando resultado para o Galo, né? O Paulinho é um deles. O... Quem que é? O Edenilson, né? Que a gente foi... É, que fez esse gol. E se cobra também a fazer mais gols, né? O volante. Para você ver que a equipe está empenhada. Realmente, a equipe do Galo vestiu a camisa e estão ali empenhados. E se brincar, se brinca, leva essa Libertadores aí, viu, Roseli? É um dos favoritos aí para essa Libertadores, viu? É isso aí. E a gente torce muito. E a gente torce. É isso aí. Show de bola, Roseli. Olha, eu queria falar mais aqui um pouquinho do Cruzeiro agora, mas eu preciso fazer um intervalo comercial rapidinho. E aí a gente volta falando aqui as informações do nosso Guerreiro dos Gramados. Pode ser, Roseli? Vamos lá. Vamos ao intervalo ali rapidinho no oferecimento. O Cogiu. Materiais para construção e acabamento. Está construindo, está reformando. A Cogiu é o braço direito de vocês aí, tá? Voltamos já, já. Com muito mais aqui no nosso Onda Esporte. É só, deu galo aqui na primeira parte do nosso Onda Esporte. Olá, estamos de volta na sua Onda Oeste. Multiplataforma com o nosso Onda Esporte. Em destaque no oferecimento, o Cogiu. Materiais para construção. Onda Oeste. Para construção e acabamento, está bom? Por aqui estamos nós no segundo tempo do nosso Onda Esporte. Roseli, vamos falar do Cruzeirão aqui para a galera? Vamos lá, vamos falar. Será o que está rolando no Cruzeirão? Novidades, hein? Novidades, boas novidades. Boas novidades. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Pois é, Roseli, as informações do Cruzeiro aqui para toda a nação azul celeste aí, ó. O empresário Pedro Lourenço será parceiro de Ronaldo Fenômeno na Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Segundo o jornalista Jair Cicarvalho, colunista do Estado de Minas e do Supersportes, o dono dos supermercados BH vai adquirir 20% das ações do clube empresa. O Cruzeiro terá em breve um novo parceiro, como eu sugeri a Ronaldo lá atrás, para que ele vendesse 20% das ações, das suas ações do Cruzeiro. Ele ficaria com 70%, o novo comprador com 20% e o clube com 10%. O novo dono será Pedro Lourenço. Então, revelou aqui Jair C. em seu canal no YouTube nesta quarta-feira, 1º de março. Pedrinho, como é carinhosamente chamado pelos torcedores do Cruzeiro, se sentará com a equipe de Ronaldo ainda nesta semana para acertar os detalhes do contrato de intenção de compra. Os valores da compra de 20% da SAF giram em torno de 100 milhões. Parte desse recurso seria usado para reinvestir em estrutura, pagamentos de dívidas e investimentos no futebol. Pedrinho fez um pedido informal a Ronaldo. O empresário quer que o Cruzeiro volte a conversar com o Mineirão para receber os jogos ainda nesta temporada, viu, Roseliê? Ah, com certeza, né? Eles gostam de jogar no Mineirão, né? O Mineirão é a casa do Cruzeiro, basicamente, viu, Roseliê? Ali a torcida tem aquele fervor diferente, torce mais pelo time e ainda cabe muito mais torcedores, né? É isso mesmo. E só dar uma lembradinha aqui, ô Gabriel, que a gente sabe que é uma bagatela para o fenômeno, mas a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do Ronaldo Fenômeno, principal gestor aí, então, do futebol do Cruzeiro. A decisão se deu por conta de uma dívida de aproximadamente um milhão de reais do Fenômeno em ação movida pelo fundo de investimento UP. Então, assim, como a gente sabe, isso para ele não é nada, né, mas está, então, aí as contas dele bloqueadas. Tem que ver os detalhes disso daí, né, Roseli, para a gente simplificar mais aqui para os nossos ouvintes. Mas um milhão, cara, para quem comprou um time de futebol, é brincadeira, né, cara? É, não é nada. Então, mas é legal agora, né, o Pedro Pedrinho, curiosamente. O Pedrinho já é um amante do Cruzeiro, amante, apaixonado, digamos assim, pelo Cruzeiro. Ele já é um baita investidor, patrocinador, né, é um dos conselheiros aí do Cruzeiro. E agora, imagina esse cara como um dos sócios aí, né, com 20%. Seria muito bem-vindo aí o Pedrinho aí no Cruzeiro. O clube ganha, Cláudio. Já é bem-vindo, já tem portas abertas. E agora, imagina o cara sendo sócio também aí do nosso queridão Ronaldo. É, uma boa novidade para o clube, né, e Cruzeiro aí sempre ganhando, né? Quanto mais pessoas boas, né, investir para eles é bem melhor, está certinho. Isso aí, e esse valor vai ser reinvestido no próprio time, né, Roseli? Então, é mais uma forma de investimento aí. É, pagamentos, né, que são atrasados, isso também não é bom ficar com dívidas, né? Exatamente. Porque aquilo ali já vai bagunçando a cabeça ali da diretoria, dos jogadores, técnico e tal. É isso aí. Então, é bom que pague. Dívida não deixa ninguém em paz, né, Roseli? Não, não deixa. É, isso aí. Então, ó, boa, boa essa aí. Gostei dessa informação, viu, Danielzinho? Bora lá, vamos falar do Palmeiras aí. O Palmeiras está querendo puxar o tapete do galão, Danielzinho. Como é que você vai fazer com o negócio desse, meu querido? Então, Gabriel, Palmeiras quer o volante alando o Atlético. O jogador de 25 anos foi contratado pelo Clube Mineiro em janeiro de 2020, junto ao Liverpool da Inglaterra, por 3 milhões e meio de euros. Cerca de 15 milhões de reais na cotação da época. Desde então, o volante é titular absoluto no Alvinegro. Os palmeirenses já fizeram duas investidas pelo meio campista. A mais recente, nos últimos dias, se aproxima dos 10 milhões de euros, 57,7 milhões de reais na cotação atual. Os atleticanos, por sua vez, não querem saber de papo. A lã é visto como fundamental para o sistema do técnico argentino Eduardo Codê. No ano passado, o Atlético Mineiro renovou o contrato do volante, que agora tem duração até o fim de 2025, com multa recisória estipulada em 60 milhões de euros, 330,8 milhões de reais na cotação atual. A lã comentou na noite de terça-feira a proposta que recebeu do Palmeiras. Abre aspas. Não, eu tento me desligar sobre essas informações. Deixo para eles cuidarem, avaliarem se vale a pena ou não. E estou aí para qualquer coisa, se eles quiserem conversar. Mas eu estou feliz aqui sim, disse ele. Fecha aspas, né? Disse ele. Então, sai para lá, Palmeiras. Deixa o nosso alã quietinho aqui no galo, entendeu? Fica com os seus jogadores aí e deixa o alã quietinho aqui. Porque você viu, né? A multa recisória é maior do que o valor que o Palmeiras vai querer pagar. E o galo está querendo... O galão estipulou ali um valorzinho que ele está querendo ganhar umas três ou quatro vezes mais. Então, você que está afim de contratar o queridão alã, o nosso volante aí do galo, vai ter que tirar o escorpião do bolso, né, Roseli? Nossa senhora. Vai, é muita grana. Eu creio que para o Palmeiras ele não vai, mas tem outros times internacionais que já estão de olho aí no querido Alain. Um rapaz novo, promissor aí. E o encaixe culminou certinho ali no galão, né? E o galo não quer vender, mas dependendo da bagatela ali, né? O que é que... Ah, mas eu acho que deveria ficar quieto. Pô, os contratos dele vai até final de 2025. Fica quieto, faz um bom trabalho aí. Porque depois ele pode ter... Valer mais, eu acho. Porque o galo, como você sempre diz, é um grande clube. É isso aí. Real Madrid, o Barcelona, um PSG. Não sei não, hein, Danielzinho. Estou achando que o meninão não vai ficar até o final do ano, não. Não vai passar o Natal aqui não, viu? Vamos lá, Roseli. O que mais que a gente pode falar para os nossos ouvintes? Se dá tempo? Olha, você que me fala se dá tempo ou não. Vamos lá, vamos lá. Vamos trazer essas informações aqui também, que a gente já fecha o nosso Onda Esporte com boas notícias aí. Então tá. Mudanças nas regras do futebol, viu, Gabriel? A International Board, órgão que regula o futebol mundial, vai se reunir no fim de semana em Londres para avaliar algumas sugestões para melhorar a dinâmica do jogo, em especial o tempo de bola rolando. A modificação mais impactante em pauta é a possibilidade do cronômetro ser interrompido sempre que a bola não estiver em jogo, ou seja, quando houver faltas, impedimentos laterais, tiros de meta, escanteios e gols. Nesse caso, o tempo total de jogo, apenas com a bola rolando, seria reduzido, provavelmente para dois tempos de 30 minutos. Outra sugestão que será analisada é que o jogador atacante não esteja mais em impedimento se tiver qualquer parte do corpo na mesma linha do penúltimo defensor. Algumas alterações na regra já estão aprovadas e entrarão em vigor na próxima temporada europeia, ou seja, a partir de junho deste ano. São elas, gols marcados com a presença de jogadores reservas no campo de jogo, apenas quando não houver interferência destes na jogada serão permitidos. O quarto árbitro poderá auxiliar o árbitro principal da mesma forma que os assistentes de linha já fazem atualmente. As comemorações de gol, muitas vezes exageradas, passarão a ser levadas em conta pelo árbitro no momento de considerar os acréscimos. E goleiros também não poderão mais fazer jogos psicológicos com os cobradores nas disputas de pênaltis. Ah, eu posso te falar uma coisa, Zeli? Pessoalmente aqui, eu desagradei aí da maioria desses negócios que a gente citou aqui para o pessoal, desse negócio do órgão que regula ali, né? O Internacional Board aí, eu discordo de muitas coisas. Mas, ó, 30 minutos cada jogo, rapaz, isso aí é futsal, me ajuda aí, futebol é 45 e mais 6 ou 10 de acréscimos, me ajuda aí. É, vamos ver o que os jogadores acham disso. Agora, esse negócio das comemorações dos gols, você não acha que tem a ver com as dancinhas dos brasileiros na Copa? Tem que dançar mesmo, não tem esse negócio. Fez o gol, é o ápice do futebol, meu amigo. Fez o gol, tem que comemorar. Ali é a hora de você mandar beijo, de falar que a esposa está grávida, de fazer dancinha, de dançar o funkzinho aí do momento, o sambinho, o pagode. Enfim, tem que comemorar mesmo. É porque os europeus, eles são mais contidos, né? Então, mas aqui o futebol brasileiro... O que esse calor que o brasileiro tem e essa ginga que o brasileiro tem pra comemorar. Então, poxa... Ah, porque vai cobrar o pênalti, não pode fazer joguinho psicológico. Ah, dormir com um negócio desse, é salsifru-fru, é Nutella pra caramba esse negócio, hein, Roseli? Me ajuda aí, hein, companheiro? Deixa o negócio do jeito que tá. Agora, a questão aqui do árbitro ali, eu acho legal o quarto árbitro poder interferir o assistente, né? É, assistência, né? Dá um ok, ou então, enfim, dá um palpite aí pro árbitro principal, eu gosto dessa situação aí. É sempre melhor, quanto mais pessoas estão vendo ali o lance e podendo dar seu palpite, mas claro que com coerência, é bem melhor. É isso aí, e também gostei da questão aqui do VAR, porque hoje o VAR, você sabe, né? Ele traça uma linha ali, passou a unha ali, meu amigo, tá impedido. Essa situação aqui também eu gostei, dessa outra parte aqui eu gostei, porque às vezes você tá ali, tem um braço passando, às vezes a perna tá um pouquinho na frente, e hoje em dia, se tiver, você já sabe que vai ser anulado o gol ali, se por uma eventualidade o lance terminar, resultar em gol, né? Então, eu gostei dessa parte aí, porque se tiver um braço ali, do jeito que eles estão falando aí, com a mudança, se tiver um braço ou uma perninha na frente, ele não tem problema, o gol vai ser validado, né? Show de bola, essa parte eu gostei. É, ainda vão ser bastante, né? Algumas aí vão ser como, igual como os 30 minutos, isso ainda vai ser bastante discutido. Ah, vai ser, vai ser sim, viu, Roseli? Roseli, chegamos ao final da edição de hoje, aproveitou bastante, gostei das informações aqui do nosso, nosso Onda Esporte de hoje. E hoje o tempo tá voando, né? Passou rápido, o VAR tá passando. Será que março vai ser assim também, rápido assim? Então, é, o tempo não para, o tempo voa. Diferente do ano de janeiro, né? Tomara que março não seja assim. Eu falei assim que tinha 120 dias. Ah, vou te contar, viu, é isso aí. Sempre no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção, a gente sempre aqui na área, trazendo pra você as informações do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã, amanhã tem um sextou, né, Roseli? Sextou, e amanhã estaremos aqui, eu, ao meio dia e meio, valeu, Gabriel, um abraço. Falou, pessoal, até amanhã. Um abraço pra todo mundo, você é um motivo de muito orgulho e satisfação pra gente aqui, como ouvinte e espectador aqui da Onda Oeste, no nosso Onda Esporte, tá bom? Obrigado pelo carinho de todo mundo, amanhã voltamos. Eu vou ali procurar quem roubou a minha marmita, viu? É, o Sheik mandou pra mim aqui, eu quero saber onde tá a minha marmita aqui. Olha. Estão falando aqui pra mim, não. Corta o meu pescoço, mas não fala o quem, ó. Estão falando aqui que foi o Panser quem pegou a minha marmita ali, viu, Roseli? Ai, não duvido. Eu coloquei na geladeira pra não esfriar, pra não estragar. Tá certo, o próximo No Parado é ele, André Panser, contamos junto na sua Onda Oeste. Valeu! Onda Oeste, você ouviu!